Na próxima quinta-feira será inaugurado no município de Dom Pedro o quartel da Polícia Militar e na ocasião estará presente o secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela. Hoje nós estamos na 13ª Delegacia. Conversamos com o delegado regional, doutor César Ferro, que também estará presente no evento e inclusive irá levar demandas da regional de Presidente Dutra para que haja melhorias na segurança pública da região. Irá nos visitar aqui na nossa regional na próxima quinta-feira, na cidade de Dom Pedro. Irá também inaugurar lá o quartel da cidade. É uma visita importante já que o nosso secretário, doutor Jéssico Portela, sempre tem nos dado total apoio. Tem contribuído bastante para o combate à criminalidade aqui na nossa região. Então, para você ter uma ideia, temos recebido viaturas novas, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Recebemos mais efetivo. Temos o GPR aqui. Hoje não temos mais nenhuma comarca sem delegado titular aqui em Presidente Dutra. Então, não cuidamos mais custódia, não mais presos em delegacias. Então, nesses cinco anos tivemos bastante avanço e muito por conta do apoio e da luta do nosso secretário e do nosso governador Flávio Dino também. Então, ele estará aí em Dom Pedro, na ocasião, inaugurando o quartel lá da Polícia Militar. E aproveitaremos o momento para solicitar outras, algumas, aproveitaremos o momento para levar ele a outras demandas da regional, para que a gente possa conseguir evoluir no combate à criminalidade na nossa região. Então, vamos lá.